Eu não chorei essa noite Me olhei no espelho e disse Por que chorar, por isso sim, eu sou especial Pensei em todos os anos Me maquiando um pouco O meu vestido vermelho Eu me senti uma deusa Eu sou especial Eu me sinto demais Eu decidi sair à noite Em um carro vermelho na estrada Estrelas no céu brilhando com o amor Eu não me importo com nada Você está do meu lado Me dizendo bobagens à noite Toda nessa estrada Tudo bem comigo Eu só me divirto Eu vivo sorrindo E me sinto bem